Muito bem amigos que acompanham as plataformas digitais aqui da Rádio Sertão Central estamos aqui em frente à loja da funerária Nossa Senhora da Boa Viagem que está com a mega promoção, é isso mesmo Mensalidade em Dia, Tranquilidade e Alegria E essa mega promoção, Mensalidade em Dia, Tranquilidade e Alegria irá sortear para você essa linda moto Start 160 0km e mais, você pode levar essa moto com tanque cheio e também com capacete lembrando que o sorteio será no dia 27 de março a partir das 9 da manhã com transmissão ao vivo da Rádio Sertão Central e para participar dessa mega promoção você precisa estar com as suas mensalidades em dia você que é cliente já da funerária Nossa Senhora da Boa Viagem e para você também que não é, vai ligar para cá pelo prefixo 88 994 20 7464 e vai fazer o seu plano de assistência à família e vai passar também a concorrer a esse show de prêmios lembrando que o sorteio será no dia 27 de março e será transmitido ao vivo pela Rádio Sertão Central a partir das 9 da manhã e é uma coisa desafio e só vantagem de é atender E aí E aí E aí E aí Tchau.